Às vezes vejo pessoas maltratadas pela fome de viver Inventando maneiras de matar ou morrer Sei que não faço parte desse curral, sigo pela vida Não paro nem tenho medo de encontrar minha saída Sei que é possível me enganar, porém, há tanta coisa pra se viver É só olhar pro início e descobrir que alguma coisa valeu São como tempos difíceis, onde problemas não tem solução E vale tudo o que eu faço pra não viver em vão Sei dos limites, eles ficaram pra trás Sumiram outras coisas que já não voltam mais E no presente estar, ser o que se quer Fazendo parte de tudo, sem se arrepender Sei que é possível me enganar, porém, há tanta coisa pra se viver É só olhar pro início e descobrir que alguma coisa valeu São como tempos difíceis, onde problemas não tem solução E vale tudo o que eu faço pra não viver em vão Ah... 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 Ah, ah, ah